A gente já começa falando que tem autuação, sim, primeiro vem a instrução, depois a pessoa pode receber uma multa de até 5 mil reais. Vem cá, Carlão, hoje o Carlão tá comigo. Deixa eu mostrar aqui, exemplo bacana aqui dessa calçada, ó, aqui de um prédio, onde a gente tá. Aqui podaram as árvores, podaram a grama e colocaram tudo bem bonitinho. Cala a boca, cachorro, deixa eu trabalhar, menino. Fica quietinho, pronto, ficou. Colocaram tudo aqui, ó, nos sacos, entendeu? Entendeu? Ensacaram, aí o lixeiro vem e leva tudo embora, certinho, bonitinho. Agora eu fiquei sabendo, vou dar um exemplo aqui que eu não sabia. Aquele monte de brita ali, Carlão, ó, pra gente mostrar, tá no lugar errado. Mas como assim? Tô reformando meu muro, gente. Como é que eu faço? A gente vai tirar essas dúvidas agora com o Sr. João Oliveira, ele é assessor de comunicação da Comurg. A intenção da Comurg não é ficar autuando as pessoas, não é arrecadar, mas sim instruir e educar pra gente manter as nossas calçadas limpas, né, João? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Prazer enorme falar com vocês. Pois é, Juliana, a intenção é multar ninguém. Nós estamos trabalhando no sentido de manter a cidade organizada, né? Olha aí, que gracinha. Mas então, aquilo ali gera, sim, uma notificação. A Comurg fez, nos últimos 60 dias, 16 mil notificações administrativas. É claro que a pessoa lhe é dado um prazo de 72 horas pra ele cumprir com as normas, substruir a calçada, que nós também chamamos de passeio público. Se a pessoa, nessas 72 horas, não cumpre isso, como é que faz? O que é que acontece? Ué, se não cumprir, nós passamos pra ama, que vai lavrar o alto de infração. Então, aí sim, ele será multado. Certo. Seu João, o senhor deu um exemplo pra gente aqui. Muita gente, vamos lá, Carla, mostrar aquela calçada lá cheia de plantas. Olha só, Mariana, eu amo plantas. Amo, gosto. Eu acho que muita gente, principalmente aqui, a gente tem uma cidade bem arborizada. E o senhor João tava falando aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui dessa calçada. Calçada é lugar das pessoas passarem, é público, então não pode estar obstruído. Ali tá muito bonito, tem umas plantas muito bonitas, ó, tem um pé de espirradeira, tem aquela branca lá que tá sempre florida, que eu não sei o nome dela agora, mas embaixo tá cheio de plantas, senhor João. Tá errado aqui lá, senhor João? É mesmo? Pois é, tá obstruindo, né? Está obstruindo. Então pode ter a planta, mas vamos dividir esse espaço, né, de maneira que a pessoa tenha livre trânsito, né, pra não ter que andar na rua e se arriscar a ser atropelado. Então, a calçada é pública, né? A pessoa tem que manter limpinha, nada de jogar sofá, fogão velho. O armário velho que sobrou, podou a árvore lá no quintal lá, podou a goiabeira, a laranjeira, joga tudo na porta de casa. Não é assim, senhor João? Não é assim, não é assim. O mato também, né, ali são plantas, mas nós temos exemplo de mato, né, então a pessoa tem que capinar, tem que manter limpinho. Zelar. Zelar. Zelar, como zelar a casa dela. No caso desse morador aqui, os meninos estão perguntando o seguinte, como é que fica, ele ali, a calçada dele tá toda obstruída? Primeiro ele recebe uma instrução, uma notificação? Primeiro vai ser notificado pra poder desobstruir parte da calçada. Ele pode manter lá as plantas, até é louvável, né? Tá bonito, né? Tá bonito, mas ele tem que manter ali, dividir aquele espaço ali e deixar pras pessoas passarem. Então, Mariana, é o seguinte, além de tá bonita as nossas plantinhas, que eu amo plantas, lá em casa tem milhares de plantas, amo, né? Vindo da zona rural, gosto muito, mas tem também, na cidade não tem jeito, tem que ficar funcional, minha amiga. Pois é, Ju, e assim, você e seu João tocam num ponto tão importante, gente, que é a obstrução das calçadas. Pensa no cadeirante, pensa na pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade. Isso deveria ser pensado até pra pessoa ter autorização pra construir. Acontece que não existe um controle hoje na cidade pra que a pessoa construa uma calçada que seja acessível. Você anda por Goiânia, cada calçada é de uma altura. Isso quando não tá tudo quebrado, né? Eu já fiz matéria várias vezes com o cadeirante, gente, vocês não têm noção do que que é. Às vezes eles têm que andar na rua, porque não tem jeito de passar na calçada, né? Ainda bem que a Comug tá fazendo essas notificações pras pessoas limparem as calçadas, tirarem tudo que atrapalha ali, sob pena de multa, né, Ju? Então, pra encerrar, eu gostaria de saber de quanto é essa multa, né? E lembrar isso, recebeu a notificação, tem 72 horas pra tirar, né? Tem que resolver o problema. A Mariana tocou num ponto importantíssimo, seu João, é o seguinte, a gente tem pessoas que têm deficiência visual, às vezes a pessoa é cadeirante e as nossas calçadas não facilitam a vida dessas pessoas, né? Além de ter um desnível muito grande, uma é baixinha, a outra é mais alta, a gente tem também essas coisas que obstruem as calçadas. Então, isso tem que ser melhor planejado, melhor pensado. Falou também do valor da multa, né? É, e é lógico deixar claro que a intenção não é ficar aplicando multa, mas a intenção, principalmente do Ecomurgo, é orientar as pessoas, né? Conscientizar. Exatamente. O intuito é esse, é o mesmo exemplo do lote, lote sujo com mato alto. O proprietário tem que manter limpo. Então, a calçada é pública, né? É o local que as pessoas têm pra passarem, pra não andar na rua. Então, você imagina os coitados dos cadeirantes, que já não bastasse essa limitação de movimento, quer dizer, ele vai ter uma dificuldade, ele chega, você citou muito bem, o desnível. Aí, alguém tem que carregar, tem que ajudar, nós temos que manter o bom senso. Quanto é o valor da multa, Sejão? Olha, essa multa, ela é variável, ela depende do dano que está causando. Pode chegar a quanto? Pode chegar até 50 mil reais. Depende do dano que ela está causando. Tá certo, Sejão. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E espero que o povo tome juízo, tome consciência, né? Com certeza. Vamos fazer a nossa parte, né? É isso mesmo. Não vamos cobrar só do poder público. Isso mesmo.